A galera fala de controle emocional, eu vou te falar agora como é que você vai ter 100% do seu controle emocional. Louco, né? Vale a pena aprender sobre isso? Ricardo, o meu problema nas apostas é controle emocional. Se eu tiver controle emocional, tudo se resolve. E eu vou falar pra você como é que você tem controle emocional aqui, tem tudo a ver com o que nós estávamos falando, tá bom? Então, tem uma coisa, você sabe que o que afundou o Titanic não foi o que estava na parte de cima da água, né? Do iceberg, não foi a pontinha do iceberg. O que afundou o Titanic era o tamanho do iceberg que estava pra baixo da água, a quantidade de rocha de gelo lá que estava pra baixo da água. Você sabe que o que afunda, isso não é filosofia não, é filosofia, é filosófico, mas é a vida real. O que afunda o barco não é a água que está fora do barco, o que afunda o barco é a água que está dentro do barco. Do mesmo jeito, o que fode a gente, e eu me coloco no meio porque eu sou humano igual a você, o que fode a gente não é o externo, não é o grito que você deu, não é a sua expressão da emoção, não é o puto que você ficou com o head, que você já está se expressando aquilo ali, isso é a pontinha. Não é isso que te afunda. O que te afunda é o que está na parte de baixo. É o outro nível da sua consciência. Pensa na sua consciência, Cezão, naquilo que a gente estuda muito nos livros. Tem gente que vai chamar de consciente e inconsciente, consciente e subconsciente. Eu quero que você pense no seguinte, ó. Consciência é a ponta do iceberg e é onde você tem controle. Eu estou falando para você aqui, não é de forma automática, eu estou pensando. Eu estou raciocinando e eu estou falando, eu estou sob controle total disso. Então, isso é a pontinha do iceberg. Isso aqui é onde você tem controle total, é a sua consciência. A outra parte, pensa que é a parte da sua consciência que você não controla. Tá bom? Que alguns vão chamar de inconsciente ou subconsciente. Que é um automático. É uma parte automática. Beleza? Vamos pensar que é isso, que é a parte de baixo do iceberg. O que é essa parte de baixo? Essa parte de baixo, ela é definida por um conjunto que a gente chama de crenças, crenças, que é logo abaixo ali do iceberg, na parte logo abaixo da água. E tem um negócio lá embaixo ainda, que são valores. Valores e crenças. Se eu fosse você, se eu fosse você, quando terminasse essa live, esse vídeo aqui, eu iria imediatamente, imediatamente comprar livros que falem sobre, identificar o que são os seus valores e quais são os seus valores e as suas crenças. Eu iria correndo pra isso, porque isso vai mudar, não é você nas apostas, vai mudar a tua vida inteira. Vai fazer você identificar isso. E eu vou te deixar um insight, pra você nunca mais esquecer. Nunca, nunca, nunca mais esquecer. Imagina só que eu venho aqui na live e falo assim pro César, desse jeito. Chama aqui o César ou o Gemerson. E vamos imaginar os dois, inclusive. Vai, vou falar uma coisa pra uma, a mesma coisa pro outro. E eu chego assim e falo lá, vamos César, porra, deixa de ser cuzão, mano. Vamos pra cima, vamos fazer esse negócio acontecer. Caralho, mano, que não sei o quê. Você tá aí, panguando. Se eu falo isso pro César, imagina que eu falo isso pro César. Do mesmo jeito eu falo pros gêmeos. Vamos gêmeos, deixa de ser cuzão, mano. Vamos fazer um negócio acontecer, cara. Do mesmo jeito, a mesma coisa, eu falo pros dois. Imagina que um tem um sistema de crenças e valores de um e o Gemerson tem outro. O César, de acordo, e eu já vou te falar como é que você faz isso e como é, e o que que isso tem a ver com o controle emocional das apostas. Eu falo isso pro César. Vamos imaginar que o César sempre ouviu isso na vida dele como jogador de futebol, lá na pré-eleção, da galera, vamos, porra, tomar no cu, cara. Ele sempre ouviu o palavrão. E ele, quando ouve isso, qual é o que tá associado? O que que ele aprendeu por repetição e impacto emocional? Que são as duas coisas que alteram suas crenças. Ele sempre ouviu isso como um motivador. O César sempre ouviu isso como, caralho, mano, vamos, e ele vai vir e ele dá um gás nele. É como se liberasse um Red Bull interno e o César ficasse no veneno de taquepário, vamos pro pau, mano, não sei o que, e vai, e entra numa vibe de começar a produzir. Entende? Porque é isso que ele aprendeu na vida. Vamos imaginar agora que o Gemerson tivesse aprendido errado. Vamos imaginar, errado não, diferente, tá? Porque valor não tem juízo. Valor é valor. Vamos imaginar que o Gemerson não gostasse de palavrão. Que eu começasse a falar, vamos, Gemerson, tomar no cu, porra, vamos produzir, cara, vamos... E o Gemerson, por repetição, aprendeu que palavrão é uma coisa ruim, que palavrão é coisa do satanás, que palavrão não é legal, e que por repetição, grito pro Gemerson tem a ver com algo ruim, porque ele associou alguma coisa na infância dele, que sempre que alguém gritava, o pai gritava com a mãe, a mãe com o pai, era briga. O que que tinha? Era briga, dava ruim. Geralmente, quando ele via alguém gritando, ele apanhava, porque ia mais sobrar pra alguém, vou apanhar. Então, por repetição e por impacto emocional, para o Gemerson, grito, falar, vamos, porra, significa uma coisa ruim. E ele, fecha e fecha, ele se encolhe, e pra ele aquilo não é legal. Presta atenção, eu falei a mesma coisa, só que a resposta emocional do Gemerson, o estenário colocar pra fora do Gemerson, foi, ele colocou isso pra fora de um jeito ruim, energia negativa, as minhas frases foram energia negativa pro Gemerson. Para o César, foi positiva. Você sabe o que que muda isso aqui? A forma que você aprendeu a, presta atenção nisso, pensar e a acreditar. O Gemerson, no nosso modelo hipotético aqui, o Gemerson acreditou que falar palavrão e cobrança forte é ruim, porque dá briga depois, ele não gosta disso, ele foge. O César aprendeu que palavrão, falar forte, cobrança, é energia boa, porque aquilo leva ele pra frente. E se aprende isso, as suas crenças vêm por repetição e por um forte impacto emocional. Você quer ter controle emocional nas apostas? Saiba, o Senhor nunca vai controlar as emoções depois que elas vêm. Ela já veio. A emoção, o que você sente, você presta atenção nisso, caralho. Você só sente, porque antes de sentir, você pensou. Pensou ou de forma na parte de cima do iceberg, o que é quase nada. E na grande maioria das vezes, está no piloto automático, que está na sua parte, onde você não tem mais consciência. Está lá embaixo, já está lá, programado na tua cabeça. Por repetição, de tanto que repetiram, de tanto que você acreditou, falou sobre aquilo, leu sobre aquilo, viu, teve impactos emocionais sobre aquilo. Você simplesmente acredita naquilo a partir de agora, a partir de algum momento da tua vida, aliás. Você passou a acreditar naquilo. Então, quando você recebe algo, é automático. Você pensa, mesmo que inconscientemente, vamos dizer assim, tá? O seu subconsciente, a sua não, a sua... Não sei como eu chamo isso aqui pra você. O seu estado, onde você não está, não tem que parar e raciocinar, é automático, tá bom? Vamos chamar de inconsciente. O seu sistema automático, seu circuito inconsciente, já tem aquela crença. E quando vem aquilo, tem um gatilho emocional. Que é automático. Quando, ou seja, quando você tem um, se emputeceu com algo, já foi. Você não vai conseguir controlar aquilo a partir daquilo, porque já foi. Você não tem controle sobre isso. Só que, você tem controle sobre uma coisa. Sobre as suas crenças. E não é agora que você vai trocar a sua crença. Pensa numa coisinha, existe uma coisa no cérebro. Gente, eu posso continuar falando sobre isso? No chat, coloca aí 0 a 10, 0, eu mudo e mando o chip para vocês. E 10 eu continuo falando sobre isso. Eu acho isso importante, mas se vocês não acharem, me digam aí. Tem uma coisa no cérebro, chamada bainha de mielina. Pensa no cérebro, os neurônios têm dendritos esse ano. Pensa aqui, um monte, tá? Ele tem um bracinho, um bracinho. E na ponta dele, a gente chama de como se fosse um monte de dedinhos. Qual que é o negócio dele? Ele juntar um com o outro. Só que ele não chega a encostar. Ele não encosta um no outro. Ele fica com uma distânciazinha, meio que cuspindo neurotransmissor. Um cospe e o outro recebe. Carai, cara. É, um cospe e o outro recebe. Um cospe e o outro recebe. O outro cospe e o outro recebe. Então, você tem os que são... Tem noradrenalina, tem dopamina, tem um monte de coisa. Eles vão fazendo isso aqui. Tá bom? Essa é a função dele. No bracinho dele, tem um negócio chamado bainha de mielina. Basicamente, é uma camada de gordura. É uma gordura. Pensa agora em um impulso elétrico. Pensa como se ele fosse uma pessoa. Tá? Um impulso elétrico é uma pessoa e tem um escorregador. Pensa. Que esse bracinho é um escorregador. Se esse bracinho tá seco, e o impulso elétrico quer escorregar, ele demora, mano. Ele tem que estar ralando a bunda lá. Não escorrega. Não tem fluidez. Agora, pensa se você coloca ali gordura no negócio. E ele encosta. Ele desce rápido pra caralho. Porque tem gordura. Basicamente, os neurocientistas vão ficar putos com o que eu acabei de explicar, mas vocês vão tudo tomar no cu. Porque eu não sou o cara de dar aula em faculdade de livro, caralho. Eu quero que as pessoas entendam o negócio. É isso que acontece lá nos seus neurônios. Essa bainha de mielina, essa câmara de gordura, basicamente, ela acelera o impulso elétrico que você tem. Ela acelera. Ela faz com que o impulso elétrico vá mais rápido. E é o impulso elétrico. Quando ele vem pelo bracinho do neurônio, quando ele chega mais rápido, esse filha da puta libera um negócio aqui que pode ser um monte de coisa. Pode ser dopamina, noradrenalina, serotonina, o caralho todo. Qualquer coisa. Ele libera mais rápido. E na hora que ele libera mais rápido, o outro recebe mais rápido. E você sabe o que é o mais rápido? É eu, por exemplo, com TDAH, não ter o freio que eu preciso frear pra não soltar um filha da puta na live e não desmonetizar o vídeo. Eu não poderia falar isso às vezes. Mas eu não dou conta porque no meu automático, lá no meu subconsciente lá embaixo, eu tenho tanta gordura nessa porra, dessa bainha de mielina do meu neurônio, mas tanta gordura, que na hora que vem o impulso pra falar uma merda, ele vem gritando assim, ó, que lá da puta foi. Já soltou. Já soltou. Já foi o negócio. Você entende? Então, quando a gente fala de estar no automático, quando vem um disparo emocional, é isso. Por quê? Na minha crença, palavrão é uma construção social, palavrão não é pecar. Presta atenção no que eu tô dizendo. Gente, eu não tô falando de juízo do palavrão. Quero que você entenda o mecanismo. Eu acredito que palavrão não existe. O que existe é a intenção que você tem de ofender alguém. Eu posso ofender alguém sem falar palavrão nenhum. Não precisa falar palavrão pra te ofender. Quando eu tô dizendo algo, eu uso uma palavra que alguns chamam de palavrão, eu tô falando pra aprendizado. Eu tô falando pra gerar um impacto emocional forte em você e não tem palavra nenhuma que substitua um porra no lugar certo. É um marca-texto. Ele é um marca-texto. Não tem como. Então, eu acredito nisso. É a minha crença e eu acredito nisso e é bem automático. Agora, para alguém que não gosta, que aprendeu em algum lugar que palavrão é ruim, que palavrão é uma energia ruim, que palavrão vai te levar pro inferno, isso tudo, é um valor, é uma crença que ele tem, que a gente não tem que julgar, é só o que é, esse cara nunca vai falar palavrão no automático. Se escapar um, desculpa. Se eu escapar um e alguém fala, pare de falar palavrão, eu falo, vai tomar no seu cu. Porque pra mim isso não é um xingamento, pra mim é só uma força de expressão. Isso é crença. Crença é sobre tudo. E onde é que tá nas apostas? Lembra? Você pensa, depois que você pensa, você sente. O sentimento, a emoção vem depois do pensamento. E o pensamento pode ser racional, na minha camadinha aqui em cima, ou ele já pode ser automático. A posta esportiva, como qualquer outra coisa na vida, antes você pensa por repetição ou por forte impacto emocional. O que que você acredita sobre a posta esportiva? Vai depender do quanto você lê sobre isso, do quanto você fala sobre isso, do quanto você ouve sobre isso, do quanto você percebe. Sabe como é que você percebe o mundo? Com seus ouvidos, com seus olhos, com o seu tato, com a sua pele. Então tudo que você vê demais é repetição. Tudo que você ouve demais é repetição. Tudo que você sente demais é repetição. Isso vai formar seu sistema de crença. E o seu sistema de crença vai fazer você pensar no automático sobre algo. E quando acontecer algum gatilho, ele vai buscar, lembra da baiana e mielina? Quanto mais repete, como é que passa óleo naquela porra, naquela gordura? Repetição. Pensa que você tá num caminho de mato. Você nunca fez algo na tua vida. Quer um exemplo, Cezão? Ai, sumiu o botão do queixalte. Por quê? Você tá colocando gordura naquela porra, naquele botão. Você treinou tão grande, de uma forma tão forte, a sua preguiça. E eu também já fiz isso. E eu não quero fazer conto, só quero botão, 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 botão. Quanto mais você faz isso, é mais óleo que você joga naquele teu bracinho de mielina lá. No teu neurônio. Mais óleo você jogou. Você não jogou óleo no outro, que é pra te ensinar a fazer o cálculo. Não tem. Aí você tem que fazer cálculo. O que que tem ali, naquele escorregador? Tem, tá áspero. É um caminho que você vai ter que abrir uma trilha. Tá mato. Você vai ter que meter o facão. Vai suar. Vai cair. Vai pisar na porra do formigueiro. Vai, pode ter cobra e tomar picada. Vai. Só que chega uma hora que você vai e faz aquele caminho de novo. Passa por cima do mato. Faz o caminho de novo. Faz o caminho de novo. Faz o caminho de novo. Joga óleo, óleo, óleo no escorregador. Bunda, 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 bunda no escorregador. O que que vai acontecer uma hora? O caminho vai tá livre. Vai tá assaltado. Não tem mais mato. Aí, qual que vai ser a sua resposta automática? Botão? Nem sei o que que é porra de botão. Sua resposta automática, você já tem os cálculos, você já sabe fazer. Você nem precisa usar a calculadora. Porque você colocou, engrossou aquela sua bainha de mielina de uma coisa e deixou a outra fraca. E aí um comportamento, uma crença substitui outra. Não dá pra tirar uma crença, ok? Não se elimina uma crença. Assim. Você dá pra trocar crença. Uma vai pro lugar da outra. Não tem ó, sou cristão, não acredito mais em Deus. Não existe isso. Ou você acredita ou você não acredita. Não acreditar em Deus é uma crença. Você trocou uma pela outra. Não tem o neutro. Você tem, sempre ela é trocada. Entendeu? Então, eu penso, eu sinto, eu ajo. A sua ação de fazer merda no mercado, de apertar o botão fazer merda, já veio, filhão. Não adianta, você não tem como controlar depois que a vontade de fazer merda tá lá. Não é porque, você não tem como controlar mais isso. Você precisa resolver a base, que é a ponta, não é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é você clicando ali. Você tem que resolver o que tá lá embaixo, o seu sistema de crença. E aí, por isso que eu falo pra você, vai lá e faz a porra do treinamento, do flow. O flow, que está lá e eu, Ricardo, você liberou de graça, liberei de graça. Está aqui na minha tela, ó. O senhor vai vir aqui na academia, vai clicar aqui, ó, a academia. E tá aqui, ó, flow. Clique em acessar. O flow, tudo que tá aqui, ó. Essas nove aulas do flow, elas vão fazer uma lavagem cerebral no seu sistema de crenças. Sobre a portas esportivas. Vai tirar um monte de merda que o senhor aprendeu por repetição, na internet, com parente, com a sogra, com o irmão, com o amigo, com o cunhado, falando merda pra você sobre isso que você acreditou. E vai limpar essa porcaria e vai substituir todos os seus, todo o seu sistema de crença. E aí, o que que vai acontecer? Você não vai precisar ter controle emocional. Porque você não vai precisar controlar porra nenhuma. Você vai mudar a forma com que você acredita nas apostas. Você vai entender o que são apostas esportivas de verdade. Tendo entendido e aceitado isso tudo, e repetido isso, repetido isso, depois que você entendeu, aceitou, na hora que você toma uma pancada, pô, tomei uma pancada ali no mercado, de alguma coisa. O que que vai acontecer? Nada. Qual que é a sua resposta emocional a uma pancada? Se você tem um sistema cagado, é fazer outra merda. Se você ajustou o seu sistema de crença, o que que você vai fazer? Você vai continuar operando do mesmo jeito. Eu vou mostrar de novo o meu gráfico. Tá aqui, pode ver meu gráfico. Tá aqui, ó. Toda essa parte que vai pra baixo aqui, são pancadinhas que eu tomei. Como é que eu continuei trabalhando? Normalmente. Aqui, a outra pancadinha, segue trabalhando. Outra pancadinha, segue trabalhando. Segue trabalhando. Porque o meu flow tá ajustado, o meu sistema de crença tá ajustado. Eu sei exatamente por que que eu tô fazendo isso. Então, pra encerrar, eu falei que ia ser dois minutos. Você quer ter controle emocional nas apostas esportivas? Você precisa substituir crenças velhas que não te ajudam em porra nenhuma, inclusive valores, por crenças e valores novos. Como é que faz isso? Repetição e impacto emocional. É assim que se troca. Se você quiser aprender mais sobre isso, vai lá e faz o flow. Se você quiser aprender ainda mais sobre isso, compra a porra dos livros, vai participar de eventos, converse com pessoas que já chegam, já estão no lugar que você quer ir, que quer chegar. Para de conversar com gente idiota sobre algum tipo de assunto. Para de falar com seu cunhado sobre a pós-suportiva, que ele não manja porra nenhuma. Para de ver vídeos sobre gente estúpida falando sobre a pós-suportiva, que eles não sabem porra nenhuma sobre isso. Para, para, para. Porque quanto mais merda você ouve, mais você tá colocando repetição. Você quer parar de ter medo de assombração? Para de ver filme de terror, ô filha da puta. Você quer parar de ter medo de assombração? Para de comprar livro, livro da mulherzinha do grito, que sai do negócio assim. Você quer parar de ter medo de andar no escuro e ficar vendo essas merda? Você tá fazendo o quê? Você tá reforçando um sistema de crenças que você tem, de que no mundo sobrenatural, todo mundo quer comer seu cu. É isso que você tá fazendo. Mas não é. O cara tem medo de andar no escuro. Porque não, vamos baixar minhas cuecas aqui em algum momento. Ai meu Deus do céu. Então para de ler sobre isso. Para de... Ou leia para entender, né? Ou leia para entender e mudar o seu sistema de crenças. Mas para de alimentar o teu medo. É isso, cara. Eu fico imaginando um fantasminha, mano. Fantasma taratão, né? Fantasma taratão, né? Contando de piroca. Então, não é tudo que você vê demais, tudo que você alimenta demais, você vai passar a acreditar naquilo. E acabou. E não é para julgar se é certo ou errado. É aquilo que é. Eu vou para uma igreja. Eu hoje, eu tenho crenças que foram... Você não vai tirar da minha cabeça mais. E não importa se eu tô certo ou errado. Eu acredito naquilo. Eu acredito que sábado é um dia para você descansar. Eu aprendi isso. Eu sou... Por mais que eu não comungue mais muito tempo, mas eu fui criado pelos meus pais com princípios na igreja adventista do sétimo dia. Eu fui... A minha vida inteira... A gente... Meu pai me ensinou. Trabalha de domingo pra caralho. Eu trabalho até hoje muito domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado dá uma parada. Então, eu faço isso hoje. Ah, mas não acredito nisso. Tá bom, então. Faz o que você quiser. Eu tenho essa crença. Porque eu aprendi por repetição. E às vezes até sinta. Por impacto emocional do meu pai. Porque ele quis me ensinar isso. Eu aprendi isso. Então, não importa o que você vai fazer na tua vida. As crenças, elas dominam todas as suas ações. Tudo que você faz hoje, ou deixa de fazer, é porque você acredita em algo, ou não acredita em algo. Você quer mudar a tua vida? Muda as suas crenças. Mas não tem como fazer isso. Não tem como escambar. Claro que tem. Muda-se crença. Começa mudando o seu pensamento. É a única coisa que você pode mudar na tua vida. Mas eu não consigo parar de pensar nisso. Claro, instantaneamente, você não consegue parar de pensar. Então, comece a ler sobre aquilo. Comece a falar pra pessoa sobre aquilo. Comece a andar com pessoas diferentes. Comece a mudar o seu ambiente. Comece a ver palestras diferentes. Comece a ir pra eventos. Daqui a pouco não vai fazer sentido mais pra você andar com algumas pessoas, falar sobre determinados assuntos. Você nem pensa mais sobre aquilo. As coisas mudaram. Mudou o padrão de pensamento? Mudou o padrão emocional. Mudou o padrão emocional? Mudou o padrão de ação. Mudou as suas ações? Mudaram os seus resultados. Mudou o padrão emocional. Mudou o padrão emocional. Mudou o padrão emocional. Mudou o padrão emocional.